E aí galera, essa vez eu tô com o PS5, vou falar as configurações aí referente ao tele e vídeo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, do PS4, faz muito tempo, acho que pegou 14 mil visualizações, nem esperava por isso, sinceramente. Então vamos ao que interessa. Você vai no configurações do PS5, depois você vai no tele e vídeo, saída de vídeo, deixo numa resolução 4K, obviamente. Taxa de transferência para vídeos em 4K. Isso daqui é melhor você deixar no menos 1, a não ser que você esteja tendo algum problema, aí você vai ter que deixar no menos 2. Automático, não sei se é recomendado, porém, ele já vem no automático. HDR. Cara, HDR pode ser meio que um problema aqui, pelo menos eles resolveram uma coisa. Se eu não me engano, quando o videogame foi lançado, essa opção aqui só tinha o sempre ativado e o desativado. Então o que que acontecia? Se você deixasse sempre ativado, ele ia forçar um HDR falso em jogos que não tem HDR. Então ao invés de ficar melhor, ia ficar pior. Agora eles colocaram essa opção ativada quando compatível, então só vai colocar HDR em jogos ou conteúdo compatível com HDR, que já tem HDR no caso. Então é melhor deixar assim, ou desativado. Porém, se você deixar desativado, não dá para jogar nenhum jogo com HDR. Ajustar HDR, você ajusta se a sua televisão tem suporte para isso. Saída de cor intensa, eu deixo no automático. Gama RGB, eu deixo no completo. Lembrando que você tem que deixar o nível de preto da sua TV no normal, se a gama RGB está completa. Por quê? Porque se você deixar o nível de preto da TV baixo e a gama RGB completa no videogame, vai quebrar os pretos. E o que isso significa? Vai quebrar os tons mais escuros. Então você vai deixar de ver detalhes, porque vai escurecer tudo. Você acha que vai ficar bonito, mas vai perder detalhes e não vai ficar cores reguladas, vamos assim dizer. Habilitar a saída em 120 Hz. Isso daqui é para quem tem TV que tem uma tela de 120 Hz. Eu não tenho, mas eu deixo no automático. Ajustes de tela. Isso daqui é configurações de tela. Ok. Mas uma coisa interessante. Essa opção HDR, ela deixa os níveis de brilho da TV no máximo. O que isso quer dizer? Vamos supor que você deixe o videogame ligado aí, no menu mesmo. E vai, sei lá, vai fazer outra coisa. Fica aí uma hora e fica fazendo isso quase toda hora. Ou fica mexendo demais no menu, fica horas mexendo no menu. Com os níveis de brilho no máximo e fazendo isso por horas, vai diminuir o tempo de vida da TV. Não importa se é OLED, se é LED, se é não sei o que. Se você utilizar o nível de brilho da TV no máximo, o tempo todo, vai diminuir a expectativa de vida dela sim. Ok? Então é isso que eu queria mostrar aqui no momento. Ah, tem mais uma coisa aqui também. Áudio, né? Ou pra você que utiliza um som de bar ou um home theater e você tem DTS ou Dolby Vision. Na verdade eu acho que é Dolby Atmos, né? Mas enfim, Dolby Vision é uma tecnologia da TV. Enfim, é se você tem um dispositivo de áudio compatível com DTS ou Dolby, priorize eles ao invés do PCM Linear. Ok? Se o seu dispositivo é compatível, se não, deixa no PCM Linear mesmo. Então é isso aí. Vou deixar o vídeo por aqui. Até mais e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho